Fala aí pessoal, beleza? Bom, você está no canal do Eric Elias E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês Algo muito mais, muito pedido pra vocês Que é como fazer aquelas linhas Que eu mostrei lá naquele vídeo De como fazer o meu motivo pelo CapCut Se você não viu, vai lá ver que o vídeo está muito bom Então, você vai precisar desse aplicativo chamado PixArt Ficou? Espere carregar Você vai clicar no mais Vai clicar em todas as fotos E vai clicar em uma foto que você quer Vai escolher a sua foto E vai vir aqui, ó Na abinha que está bem grande, que é FX Clicou? Você vai clicar aqui, ó Já está até aqui, ó, esboço Você vai procurar aqui, ó Vai estar bem aqui na frente Esboço Você vai clicar nesse primeirinho aqui Pronto Aí você vai clicar em cima dele Ficou em cima Não tem aqui, está escrito horizontal Menos 10 Você vai pôr lá pro canto Aqui mais ou menos, tá show Fez isso? Clica aqui, ó Aqui em cima, certinho E salva Vem aqui nesse traço E salva a foto Salvou Agora volta de novo Clica aqui nesse ícone de voltar Tirou? Show Vai vir de novo aqui Você vai ter que lembrar a numeração que você botou Se não me engano, eu botei 67 Então eu vou tentar botar Pra 50 e pouco Ó, 51 Tá show E vou de novo lá Você vai fazendo isso até onde você achar legal Você pode... Pera aí Não se esqueçam disso Tem que voltar Aí Você pode fazer o que for Você pode fazer isso até chegar no seu rosto Ou... Ou pode fazer isso aqui também Pode passar também Pro outro lado Entendeu? Aí ele pode, ó Vindo aqui Aí você vai salvando Salvou aqui Depois salva pra cá Salva aqui Salva aqui Eu só faço até mais ou menos até aqui Mas se você quiser continuar também Você pode fazer pra cá Até aqui Pum, entendeu? Tipo, como se fosse uma passagem Tipo, como se essas linhas aqui Estivessem passando Vai ficar interessante Se você fizer isso Mas eu prefiro deixar até aqui, entendeu? Eu não vou ensinar tudo porque Eu suponho que vocês já entenderam Né? Você deixou salvo em 66 Assim Depois salvo em 50 Depois salvo em 40 Depois salvo em 30 Depois uns 20 e pouco Depois uns 15, 10 Mas tá bom Eu faço até assim Né? Vocês façam Como você achar melhor Mas Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Se vocês não entenderam É... Volta o vídeo Eu tenho certeza que você vai entender Não é muito complicado É uma parada bem simples Se fazer Então Esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado E deixe seu like Se inscreve aí no canal Inclusive eu vou deixar o link Desse aplicativo Aqui embaixo Com ele tudo liberado Pra vocês, tá bom? Então Até mais Tchau 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 Tchau, tchau